É que passou da meia-noite, todos dão um a fogo Ele foi 17, ela sempre lota de puta O gordinho bolo vai fazer surube Vou tacar um pau em todas essas filhas da puta Vou tacar um pau em todas essas filhas da puta Vou tacar um pau em todas essas filhas da puta Seu gordinho bolo louca vai fazer surube Vou tacar um pau em todas essas filhas da puta É as 3 horas da manhã, e ela vai mamar na mão Vai mamar na mão, vai mamar até de manhã Vai mamar na mão, vai mamar até de manhã Vai mamar na mão, vai mamar É as três horas da manhã e ela vai mamar na mão Vai mamar na mão, vai mamar até demais Já que o bebado não erra, eu cabi de casa Já do nome também não erra na produção Faz respeito Mas eu tenho negozador, baile Mas não vinha agora, não vinha agora Faz respeito É que passou da meia-noite Todos dão a fogo Ele por 17, lá se pilota de ponto E o gordinho pulo louco Vai fazer sorube Vou tacar um pau em todas essas filhadas putas Vou tacar um pau em todas essas filhadas putas Vou tacar um pau em todas essas filhadas putas Vou tacar um pau em todas essas filhadas putas Vou tacar um pau em todas essas filhadas putas E o gordinho pulo louco Vai fazer sorube Vou tacar um pau em todas essas filhas da pô É as três horas da manhã e ela vai mamar na mão Vai mamar na mão, vai mamar até de manhã Vai mamar na mão, vai mamar até de manhã Vai mamar na mão, vai mamar É as três horas da manhã e ela vai mamar na mão Vai mamar na mão, vai mamar até de manhã Tchau, tchau.